Com grande alegria hoje, que nesse dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, nós celebramos a fundação da nossa comunidade de sementes do verbo. Dia de graças, dia de grandes ações de graças por todas as maravilhas que Deus tem feito na comunidade, em cada uma das nossas vidas, mas também através da comunidade, nesses continentes onde estamos presentes. Glorificamos a Deus pela sua bondade, pela sua ação no meio de nós, da qual nós somos as testemunhas deslumbradas e gratas. Então hoje é dia de celebrarmos verdadeiramente o dom da vida dos nossos fundadores, o dom do nascimento do nosso carisma, através também do acolhimento de Dom Alberto Tavaíra Correia. Muito obrigado a Deus e a todos aqueles que participam desse carisma pela doação das suas vidas. E queremos viver esse terceiro dia do nosso festival das famílias com muita intensidade, com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Hoje também pensamos na fundação da casa de Obala, então nos alegramos também com a África, com tudo que essa casa de Santo Agostinho pode semear nesse país da República dos Camarões. A palavra de Deus é uma grande alegria, porque ela nos diz, Rejubila, exulta de alegria, filha de Sião. Zacarias 2, 14 e 17. Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio, oráculo do Senhor. Numerosas nações aderirão ao Senhor naquele dia, elas serão para ele um povo. Habitarei no meio de ti e tu reconhecerás que o Senhor dos exércitos me enviou. O Senhor possuirá Judá, sua herança na terra santa. Ele elegerá novamente Jerusalém. Silêncio, toda a carne diante do Senhor. Sim, ele se levanta em sua morada santa. O Senhor verdadeiramente nos dá esse mandato da alegria, esse mandato da gratidão a Deus, do júbilo, porque ele habita no meio de nós. Não precisávamos de mais nada a não ser a grande gratidão de termos Deus que habita no meio de nós, mas Deus que faz de cada um de nós um santuário, um tabernáculo. Mas também Deus que faz das nossas casas, casas eucarísticas, casas com a presença real do Santíssimo Sacramento. Casas de adoração, noite e dia. E nesse dia queremos também exultar pelo dom do livro de vida, escrito pelos nossos fundadores, e que hoje vamos lançar essa segunda edição, porque a primeira já está completamente esgotada, então temos essa graça dessa segunda edição do nosso livro de vida. E no livro de vida nós encontramos os elementos fundadores e fundamentais para reanimar, para recentrar a nossa vocação. Então, dom da vida em Deus, dom da vida do carisma, e é tudo isso motivo de grande alegria. Como salmo, temos esse Magnificat, Lucas 1, 46 e seguintes. Maria disse, então a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aquele que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos dos seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bem os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometerá nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Queremos com a Virgem Maria, hoje nessa festa de Nossa Senhora do Carmo, glorificar a Deus, porque de verdade ele faz isso com cada um de nós. Ele fez isso com ela, com a sua pequenez, mas ele faz isso com cada um de nós. O nosso espírito exulta em Deus, nosso Salvador, pois ele olhou para a humilhação da sua serva. Cada um de nós se sente cuidado e constrangido por esse amor de compaixão de Deus que se abaixa, que se abaixa e que vem até a nossa humilhação para nos elevar, para nos devolver a dignidade de filhos de Deus, para nos devolver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele olhou para a nossa pequenez, Ele dispersa aqueles que têm um coração orgulhoso, Ele vai agir com força, com poder, mas é uma ação de força, não para nos espezinhar ou nos constranger de uma forma obrigatória, mas Ele age com força para nos salvar. Ele dispersa o coração orgulhoso, Ele vem depor os poderosos dos seus tronos, isto é, tudo que em nós quer mandar, quer fazer, quer acontecer, Ele vem tirar tudo isso para deixar em nós um povo humilde, um coração humilde. E Ele cumula de bens os famintes e despede os ricos de mãos vazias. É essa reviravolta que Deus provoca no nosso coração, que provocou no coração da Virgem Maria e que hoje, graças à sua intercessão, nós podemos receber. A Virgem Maria tem esse poder de maternidade nas nossas vidas para poder verdadeiramente zelar por cada um de nós. Mateus 12, 46 a 50, o Evangelho, muito forte, quem são os íntimos de Jesus? Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. E eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Hoje a clareza da definição de Jesus é transpassante. Quem é o familiar de Jesus? Aquele que vive a Palavra de Deus. E que vive porque a escuta, porque a medita. Por isso, esse programa da Léxia Divina, esse programa de vida, essa regra de vida, esse hábito de vida, de fazermos a Léxia Divina, de nos deixarmos transpassar por ela cada manhã e de pedir que ela conduza a nossa vida, as nossas decisões, é a forma de nos tornarmos pertencentes à família de Jesus. A família de Jesus não é aquele que diz, eu sou, eu faço, eu quero, eu mando, eu posso. Mas a família de Jesus é aqueles que se rendem à escuta da Palavra e porque escutam, obedecem, porque obedecem, fazem a vontade do Pai. Queremos ser a família de Jesus. E hoje celebramos de uma grande graça essa alegria de sermos família espiritual. Quando Deus cria um novo carisma na igreja é porque certamente Ele quer agregar membros que não se conheciam, pessoas que talvez nunca se encontrassem do outro jeito, mas Ele quer agregar num só povo, num só coração, numa só alma, com o mesmo espírito, com a mesma graça de família espiritual para salvar os membros e para salvar uma multidão à volta deles. Deus fez isso conosco. Me lembro desse primeiro dia em que encontrei o carisma, me lembro de tudo que isso transformou a minha vida e com muita gratidão posso olhar para esses quase mais de 30 anos para trás e dizer, Senhor, bendito é o Teu nome. Bendito é a Tua chama viva que transpassou o meu coração. Eu tinha 22 anos na altura, a primeira vez que encontrei Jorge Marri, uma missão que eles fizeram em Portugal e tive a certeza quando vi Jorge adorando o Santíssimo diante de um tabernáculo fechado e percebi a intimidade que existia entre ele e o Santíssimo, percebi que tinha ali uma pessoa que tinha uma intimidade que o almejava ter e que ainda não sabia como. Depois, o Festival dos Jovens, a ida para conhecer a comunidade de vida, criou em minha certeza, é aqui, é aqui para sempre o meu lugar. Rapidamente deixei tudo, país, profissão, universidade, noivado, tudo isso me pareceu nada diante da grande graça de adorar Jesus todos os dias, diante da grande graça de ser da família de Jesus. E depois a aventura para o mundo de vida, tantos países que se abriram e essa terra amada do Brasil que se tornou a minha pátria, o lugar do meu repouso, o lugar da minha santificação. E do Brasil para o mundo inteiro, fundações em Portugal, na Bélgica, na África, no Canadá e em breve na Ásia. que alegria o Senhor dá uma vida, que fecundidade Deus dá uma vida. Esses 16 anos que vivemos para trás, hoje que celebramos os 17 anos da nossa comunidade, mas todos os anos que vivi antes com os nossos fundadores, desde os meus 22 anos até hoje, com 49, então, durante todos esses anos que vivi para trás, com os nossos fundadores, tudo que, todos esses quase 30 anos de vida no segmento de um carisma que inflamou o meu coração, que alegria, que alegria, que alegria. Deus deu sentido à minha existência e me lembro como hoje na faculdade, quando senti dentro do meu coração uma palavra me transpassar. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o seu mistério? Tinha a impressão que ia ganhar o mundo inteiro, tinha a impressão que ia fazer tudo o que o mundo dizia que era preciso fazer para ter sucesso, mas ia perder o meu mistério. Bendito seja a comunidade de Sementes do Verbo que me proporcionou um ano sabático, bendito seja a comunidade de Sementes do Verbo que antes me proporcionou uma caminhada na comunidade de aliança, bendito seja a comunidade que organizava festivais de jovens, de adolescentes, de famílias, tudo isso me ajudou e ajudou muitas pessoas a encontrar o seu caminho. E quero hoje de modo muito particular render graças pelos nossos fundadores um casal muito dócil a Deus que no auge da sua juventude com vinte e poucos anos também tiveram as suas vidas transpassadas através de um câncer, mas não foi só o câncer, o câncer foi o aquebrantamento, mas depois foi uma sede insaciável. Qual é a fecundidade que Deus quer dar ao nosso matrimônio? Qual é a forma de vida consagrada que nós podemos viver? Porque sentiram rapidamente através da leitura da palavra de Deus o coração arder de fogo, de paixão por Deus e pela igreja. Dar o tesouro do evangelho aos pessoas simples, dar o tesouro da liturgia, dar o tesouro da patrística, do magistério, da iconografia, dar o tesouro de tudo que nós temos na igreja aos mais pobres. É essa paixão que habita os nossos fundadores. Então uma grande gratidão por esse encontro providencial que mudou a minha vida e tantas vidas dos membros da comunidade de vida e de aliança. Gratidão a Deus por nos ter chamado. E hoje Nossa Senhora do Carmo gratidão não só pela fundação da nossa Casa Mãe em Palmas mas também por essa Casa do Carmo Nossa Senhora do Carmo esse grande presente que a comunidade recebeu esse ano depois de 300 anos consagrada aos carmelitas essa primeira igreja fundada na Amazônia 90 anos com os irmãos Salesianos e agora com a comunidade de sementes do Evangelho. Um presente enorme da providência de Deus que abre-nos a celebrar hoje a festa da Nossa Senhora do Carmo de uma forma muito particular. Se olharmos para o carmo o que é o significado do carmo o carmo significa vinha e carmelo significa o Senhor então a vinha do Senhor Nossa Senhora do Carmo é essa Nossa Senhora que vigia sobre a vinha do Senhor sobre cada um de nós e aí faz referência ao profeta Elias então sermos fundados nessa festa também nos impulsiona a viver uma vida profética e a sermos proféticos nas nossas escolhas os principiantes os principiantes dessa obra carmelita vão fazer a experiência que não conseguem fundar a comunidade por si só e vão precisar de um milagre da Virgem Maria um dos monjos do carmelo vai viver uma grande perseguição por parte dos muçulmanos e vão eleger então São Simão Stock na altura um jovem para ser o superior geral e ele no dia 16 de julho pedindo a intercessão da Virgem Maria aparece com o escapulário na mão a Virgem Maria aparece com o escapulário na mão e diz-lhe recebe meu filho este escapulário da tua ordem e ele será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do carmo todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo do inferno então uma graça de proteção de salvação eterna e eu os exorto irmãos se você ainda não é consagrada à Virgem Maria se você ainda não se preparou prepare-se no nosso Belocos tem toda essa promoção na Web TV também 30 formações que nos preparam para recebermos o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e nos tornarmos verdadeiramente consagrados ao Verbo Encarnado vários papas promoveram o uso do escapulário e o Papa Pio XII chegou mesmo a dizer devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo que sabendo que não é uma carta em branco para pecar mas ao contrário é uma lembrança para a santidade então sermos consagrados a Deus através da Virgem Maria carregarmos um escapulário e as irmãs elas trazem esse escapulário justamente cor azul porque é a cor da Virgem Maria então somos consagradas de forma visível e externa à Virgem Maria todos nós as irmãs e os irmãos mas toda a comunidade que escolheu essa cor azul para as suas vestes para justamente manifestar o seu amor à Virgem Maria o Papa Leomagno do século V vai nos dar hoje um belíssimo ensino que diz assim Maria Maria concebeu primeiro em seu espírito e depois no seu corpo uma Virgem da descendência real de Davi foi escolhida para a Sagrada Maternidade iria conceber um filho Deus e homem primeiro em seu espírito depois no seu corpo e para evitar que desconhecendo os designios de Deus ela se perturbasse perante efeitos tão inesperados ficou sabendo no colóquio com o anjo que era a obra do Espírito Santo que nela se realizaria Maria pois acreditou que estando para ser em breve Mãe de Deus sua pureza não sofreria dano algum como duvidaria desta concepção tão original aquela a quem é prometida a eficácia do poder do Altíssimo a sua fé e confiança são ainda confirmadas pelo testemunho de um milagre anterior a inesperada fecundidade de Isabel de fato quem tornou um mistério capaz de conceber pode também fazer com que uma Virgem conceba portanto a palavra de Deus que é Deus o Filho de Deus que no princípio estava com Deus por quem tudo foi feito e sem ela nada se fez a fim de libertar o homem da morte eterna se fez homem desceu para assumir a nossa humildade sem diminuir a sua majestade permanecendo o que era e assumindo o que não era uniu verdadeira condição de escravo a condição segundo o qual ele é igual a Deus realizou entre as duas naturezas uma aliança tão admirável que nem a inferior foi absorvida para esta glorificação nem a superior foi diminuída por esta elevação desta forma conservando-se a perfeita propriedade das duas naturezas que subsistem em uma só pessoa a humildade é assumida pela majestade tão bonita a humildade é assumida pela majestade a fraqueza é assumida pela força a mortalidade é assumida pela eternidade para pagar a dívida contraída da nossa condição pecadora a natureza invulnerável uniu-se à natureza passível e a realização do verdadeiro Deus e verdadeiro homem associa-se na única pessoa do Senhor por conseguinte aquele que é um só mediador entre Deus e os homens como exigia a nossa salvação morreu segundo a natureza humana e ressuscitou segundo a natureza divina com razão pois o nascimento do Salvador conservou intacta a integridade virginal da sua mãe e ela salvagordou a pureza dando à luz a verdade tal era caríssimos filhos o nascimento que convinha a Cristo poder e sabedoria de Deus por este nascimento é semelhante a nós pela sua humanidade e superior a nós pela sua divindade de fato se não fosse verdadeiro Deus não nos trataria o remédio e se não fosse verdadeiramente homem não nos serviria de exemplo bonito se não fosse verdadeiro Deus não nos traria o remédio mas se não fosse verdadeiro homem não nos serviria de exemplo por isso quando o Senhor nasceu os anjos cantaram cheios de alegria glória a Deus no mais alto dos céus e anunciaram paz na terra aos homens por ele amados eles veem efetivamente as Jerusalém celestes ser construída pelos povos do mundo inteiro por tão inefável prodígio da bondade divina qual não deve ser a alegria da nossa humilde condição humana e até aos sublimes coros dos anjos se rejuvenem então alegria de podermos verdadeiramente nos deixar salvar pela presença de Jesus e hoje queríamos vos dar a conhecer a meditar esse Amores Letícia número 212 a 214 212 a 214 muito forte essa passagem justamente dizendo que o amor deve ser fortalecido e santificado pela graça e que liberdade não se opõe à fidelidade ao contrário liberdade vai junto com fidelidade número 212 o Papa diz assim falando justamente daqueles que se preparam para o casamento e nós vamos ter casamentos no fim do ano dentro da comunidade de vida então estamos nessa graça do noivado da preparação mas também hoje no aniversário da nossa comunidade podemos nos dizer que nos casamos com a comunidade que nos preparamos a dar a vida da comunidade amanhã celebraremos os engajamentos a renovação dos engajamentos dos membros de aliança mas é como um casamento é dar a vida uns pelos outros é prometer fidelidade amando e servindo a Deus e a igreja então o Papa fala nessa preparação à celebração dizendo assim a preparação próxima do matrimônio tenda a concentrar-se nos convites na roupa na festa em tantos detalhes que consomem tantos recursos econômicos com suas energias e alegrias os noivos chegam desfalecidos e exatos a casamentos em vez de se dedicarem o melhor das suas forças a prepararem-se como casal para o grande passo que juntos vão dar atenção aqui que é muito importante esta mesma mentalidade subjaz também a decisão de algumas uniões de fato que nunca mais chegam ao matrimônio porque pensam nas elevadas despesas da festa em vez de darem prioridade ao amor mútuo e à formalização diante dos outros queridos noivos tende a coragem de ser diferentes tende a coragem de não vos deixar devorar pela sociedade do consumo e da aparência o que importa é o amor que vos une fortalecidos e santificados pela graça vós sois capazes de optar por uma festa austera e simples para colocar o amor acima de tudo os agentes pastorais e toda a comunidade podem ajudar para que esta prioridade se torne a norma e não uma exceção na preparação mais imediata é muito importante que os dois batizados entendam que vão viver o sinal do amor do filho de Deus feito carne e unida a sua igreja em aliança de amor nos batizados as palavras e os gestos transformam-se numa linguagem que manifesta a fé o corpo com o significado de Deus que lhe quis infundir ao criá-lo transformam-se na linguagem dos ministros do sacramento conscientes de que no pacto conjugal se manifesta e realiza o mistério então Deus nos lembra que esse grande mistério é um mistério de amor é um mistério chamado a uma grande a uma grande presença de amor e eu tinha uma palavra hoje na página 203 desse belíssimo livro o Santa Teresinha do Minho Jesus vai nos testemunhar de uma grande cura que ela recebe pelo sorriso da Virgem Maria e a presença de Nossa Senhora das Vitórias a mesma que Nossa Senhora do Carmo se torna o lugar de confiar todas as dificuldades e de tudo pedir a Nossa Senhora através de uma novena imploraram a graça de que a sua rainhazinha pudesse obter a cura e no dia de Pentecostes quando a menina fez 10 anos a estátua da Virgem que Luís tinha comprado e colocado em Buissonnet começou a sorrir precisamente para ela para a alma e para a inteligência de Teresa foi um sinal indubitável de predileção compreendeu que devia substituir a dor pela perda de Paulina pela certeza de que a Virgem Maria era para si uma verdadeira inagualável mãe não encontrando nenhum auxílio na terra Teresinha tinha se voltado para a Mãe do Céu pedindo-lhe que todo o coração que tivesse piedade dela repentinamente a Santíssima Virgem pareceu-lhe bela o seu rosto emanava uma bondade e uma ternura inefáveis mas o que penetrou profundamente a minha alma foi o sorriso encantador da Virgem Maria então todas as minhas penas desvaneceram e a Santíssima Virgem sorriu-me e pensei como sou feliz confiemos a Nossa Senhora do Carmo todas as nossas dores e peçamos esse sorriso para que as nossas famílias sejam abençoadas a invoice a nossa senhora para que as nossas famílias sejam abençoadas e aonde E aí